Oi gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O vídeo de hoje é sobre um rapaz chamado Christian Aguilar, seu melhor amigo chamado Pedro Bravo e a namorada do Christian que se chama Érica. A Érica era a ex-namorada do Pedro Bravo e o mesmo não estava aceitando muito bem o fim do relacionamento. Um certo dia, o Christian saiu de casa e desapareceu. Os policiais juntaram todas as evidências que conseguiram, até que finalmente prenderam o culpado. Entendam como tudo aconteceu no caso de hoje. Se ainda não for inscrito no canal, já se inscrevam. Ativem o sininho das notificações, porque daí assim que eu postar um vídeo, o YouTube já te notifica e você já consegue vir assistir. Deixe seus comentários aqui embaixo sobre o que vocês acharam do vídeo ou alguma sugestão. Seus comentários são muito importantes. E agora, bora para o caso de hoje. O Christian Aguilar nasceu em 20 de fevereiro de 1994, no condado de Miami-Dade, na Flórida. Ele era conhecido por ser muito calmo e muito descontraído. Ele gostava muito de hip-hop e o seu cantor favorito era o Kanye West. Segundo conta a Érica Freeman, que estava namorando com o Christian na época em que tudo aconteceu. Antes de iniciar o namoro com o Christian, a Érica já havia namorado um amigo íntimo dele, que se chamava Pedro Bravo. Falando sobre o Pedro, a Érica conta que ele era muito engraçado. Ele era o palhaço da turma. E ela disse que ele amava os animais e filmes de ação. A Érica se recorda que durante o seu relacionamento com o Pedro, eles sempre mandavam mensagens de texto, um para o outro, o tempo inteiro. E eles falavam um para o outro que se amavam e o relacionamento deles até que era bom, tanto que durou três anos. Porém, a Érica disse que em certo ponto, ela começou a sentir como se o Pedro estivesse manipulando ela. E ela se sentia sufocada. Então, ela decidiu que queria terminar com ele. E foi nesse momento que as risadas do Pedro foram substituídas por lágrimas. A Érica se recorda que quando ela terminou com ele, ele chorou muito. E ela disse que não esperava por aquilo. Mas acontece que a Érica se matriculou em uma outra escola. Uma escola chamada Santa Fé College, em Gainesville, para estudar biologia. E coincidentemente, o Christian também estava se mudando para Gainesville. Ele tinha conseguido uma bolsa de estudos e uma ajuda financeira para estudar engenharia biomédica. E quando a Érica e o Christian se encontraram lá, ela disse que sentiu uma felicidade imensa, pois eles se davam muito bem. E ela se lembra que eles riam o tempo todo. E segundo ela, eles eram almas gêmeas. Então, eles começaram a se relacionar. Mas no início do namoro, a Érica preferiu manter o relacionamento deles no anonimato. Pois ela sabia que o Pedro estava muito triste com o término deles. E o Christian concordou com ela. Então, nenhum dos dois comentou com o Pedro sobre o assunto. Mas como eles estavam bem distantes dele, eles não estavam muito preocupados que ele acabasse descobrindo. Porém, um certo dia, o Pedro enviou uma mensagem de texto para a Érica informando que ele iria abandonar a sua faculdade de engenharia na Florida International University e se mudaria para a mesma faculdade que ela. O Pedro tinha um diário. E nesse diário, ele escreveu as seguintes palavras. Abre aspas. Ninguém vai me parar. Sairei de Miami e entrarei em Gainesville e a trarei de volta. Fecha aspas. E nesse diário, ele sempre escrevia dizendo que ele estava angustiado com toda aquela situação e que ele faria qualquer coisa para ter a Érica de volta. O que a Érica não sabia é que, de alguma forma, o Pedro já estava sabendo que ela e o Christian estavam se relacionando. E ele perguntou para ela se isso era verdade. E ela disse que negou tudo. E disse que eles eram apenas amigos. Ela disse que fez isso, pois o Pedro falava até mesmo em atentar contra a própria vida. Então, ela não queria piorar as coisas. Aí, um certo dia, o Pedro ligou para o Christian e disse que estava precisando de ajuda e alguns conselhos sobre como lidar com tudo aquilo que estava acontecendo. E pediu para se encontrar com o seu amigo. O Christian, de início, não queria ir ao encontro do Pedro. Mas, depois, ele acabou cedendo. Então, no dia 20 de setembro de 2012, as câmeras de vigilância capturaram os dois. Eles se encontraram para almoçar e um recibo mostra que o Christian comprou um CD do Kanye West. Às 16h11, o Pedro levou o seu amigo para um estacionamento do Walmart, em uma blazer azul marinho. E, depois de estacionar, ninguém entra ou sai do veículo. Cerca de duas horas depois, as câmeras de segurança mostram o Pedro saindo do estacionamento com o carro e o Christian nunca mais é visto com vida. Neste momento, a Erika já estava tentando ligar para o Christian freneticamente. E ela disse que achava muito estranho que ele não estava respondendo porque, geralmente, ele respondia imediatamente assim que ela mandava mensagens. Posteriormente, as câmeras de segurança capturaram o Pedro entrando em seu apartamento com o carro, mas ele sai logo em seguida e, 30 minutos depois, ele coloca o seu celular no modo avião. Cinco horas depois, ele é capturado por uma câmera de segurança em um McDonald's. Já são quatro horas da manhã e o Christian permanece desaparecido. Então, a Erika liga para o Pedro e pergunta se ele havia visto o Christian, pois o mesmo estava desaparecido e ela sabe que a última pessoa que o viu foi o Pedro. Neste momento, o Pedro disse que não sabe onde o Christian está e que ele não está mais com ele e que ele o havia deixado em sua casa. Então, no dia seguinte, por volta das nove da manhã, a Erika liga para o Pedro e diz que eles precisam ir até a polícia. Então, eles vão até uma delegacia que tinha no campus da faculdade e informam tudo o que estava acontecendo. Um policial que estava lá disse que, de início, ele já começou a desconfiar do Pedro. Ele disse que sentiu que parecia que ele estava escondendo algo. Porém, a Erika disse que, até aquele momento, ela não conseguia desconfiar do Pedro, pois ela disse que ele era um garoto muito bom e que, pelo que ela conhecia dele, ele não teria coragem de fazer mal ao Christian e que, do tempo em que ela o conhecia, ela nunca o viu violento. Então, o Pedro começou a contar para os policiais que ele havia deixado o Christian em uma floresta não muito longe do Walmart, depois de uma discussão que os dois tiveram. Mas, a cada pergunta nova que os policiais fazem para ele, ele vai mudando um pouco a versão da história. Depois, em uma outra versão, ele disse que ele e o Christian começaram a brigar e que, em algum momento, ele o forçou a sair do carro e começou a dar vários socos nele. Então, ele disse que, em um certo ponto, o Christian ficou inconsciente, mas que ele estava respirando. O policial que o interrogou disse que, alguns momentos depois de iniciar a conversa com o Pedro, ele logo percebeu que ele estava mentindo. Então, os policiais estavam convictos de que ele era o culpado de qualquer coisa que tivesse acontecido com o Christian e que eles só precisavam coletar todas as evidências possíveis para prendê-lo. Eles ficaram oito horas interrogando o Pedro e, durante todo esse tempo, ele não fez nenhuma confissão. Porém, durante toda a conversa, ele se referia ao Christian no passado. Enquanto isso, as pessoas continuaram a procurar pelo Christian, amigos, familiares, voluntários e até mesmo médiums, vasculhando em bosques, valas, procurando por qualquer pista. No oitavo dia após o desaparecimento, mesmo sem encontrar o Christian, os policiais prendem o Pedro Bravo. A Erika disse que todos estavam chorando muito e que, a essa altura, todos eles já sentiam que não conseguiriam encontrar o Christian com vida. Mas o Pedro se recusa a dar qualquer informação sobre o paradeiro do seu amigo. Então, 22 dias depois do desaparecimento dele, dois caçadores que estavam procurando lenha encontram o corpo do Christian em um pântano no condado de Levi. A alguns quilômetros, a sudoeste de Gainesville. A Erika disse que a sensação que ela teve era de alívio por ter encontrado seu namorado e, ao mesmo tempo, de uma dor avassaladora. Os investigadores juntam todas as evidências que provam que o Pedro é culpado de tudo o que aconteceu com o Christian. E, finalmente, chega o dia do seu julgamento. A acusação tenta mostrar que o Pedro era um rival ciumento que estava tramando vingança contra o seu ex-amigo pela motivação de ter a Erika de volta. A acusação também apresenta os diários do Pedro como prova de que ele estava perturbado. Em algumas partes do diário, ele dizia que não conseguia se levantar, que ele se sentia fraco e que a queria de volta. Ele também dava indícios de que pretendia atentar contra a própria vida. A Erika disse que, quando leu o diário dele, ela pôde perceber que ele estava mentalmente doente. Então, os investigadores finalmente juntam todas as evidências e eles descobriram muita coisa. Eles descobriram que, apenas quatro dias antes do desaparecimento do Christian, o Pedro foi a um Walmart e comprou uma faixa para tornozelo. E depois, ele foi até uma loja onde ele comprou uma pá e um Gatorade. Então, ele volta para o Walmart com aquela pá na mão e compra uma fita adesiva, pesticida, remédios para dormir e uma faca, que ele pagou em dinheiro. Os investigadores também descobriram que ele pesquisou no Google como comprar anestésico. Os promotores dizem que, quando o Pedro estacionou o seu carro e ficou ali por aproximadamente duas horas, naquele momento, ele tirou a vida do Christian dentro de seu carro. Após o mesmo ter bebido um Gatorade misturado com drogas, o Pedro usou um cinto para apertar o pescoço dele. Os promotores disseram que o Christian lutou por sua vida, tanto que ele arranhou o teto e a porta do carro na parte de dentro. Os policiais também encontraram sangue dentro do carro do Pedro e em um par de palmilhas que eles encontraram lá dentro. Os policiais também encontraram a mochila e a carteira do Christian enrolados dentro do armário do Pedro. E eles também encontraram resíduos que combinavam com as amostras de solo da cova rasa onde o Christian foi encontrado dentro do carro do Pedro. Os policiais também conseguiram combinar os rasgos da fita adesiva que foi encontrado no Christian com os rasgos da fita adesiva que eles encontraram dentro do carro do Pedro. Olhando o celular dele, eles descobriram que ele chamou a assistente virtual do celular e disse as seguintes palavras. Abre aspas. Siri, preciso esconder o meu colega de quarto. Fecha aspas. E a assistente virtual respondeu. Pântano, reservatório, lixões. Os policiais realmente procuraram todas as evidências possíveis para conseguirem provar que o Pedro era culpado. A defesa tentou argumentar que tudo aquilo, desde a pá, a busca no computador, o peixe-cida que ele havia comprado, as pílulas para dormir, não estavam destinadas para fazer aquilo com o Christian, que na verdade o Pedro comprou aquilo porque ele queria atentar contra a própria vida. Mas aí uma testemunha entrou no tribunal. Ele era um presidiário chamado Michael Angelo que foi preso por acusação de droga e sequestro. Esse criminoso dividiu uma cela com o Pedro Bravo no outono de 2012. Ele disse que o Pedro queria ajuda e que ele ofereceu dinheiro para que o Michael entrasse em contato com os seus amigos que estavam fora da cadeia e que ele propôs que os amigos do Michael cometessem crimes parecidos com o que aconteceu com o Christian para que os policiais pensassem que havia um serial killer à solta e que assim ele conseguiria escapar. E ele também contou para o Michael o que ele fez com o Christian. E o Michael ainda contou para a polícia onde o Pedro havia escondido aquela pá e ele disse que estava embaixo de uma ponte de madeira. Os promotores também recordam que enquanto estavam procurando pelo Christian o Pedro sempre se referia a ele no passado e que ele era a única pessoa que sabia que o Christian estava no passado. O pai do Christian, o Carlos Aguilar se dirigiu ao tribunal antes da sentença do Pedro e disse as seguintes palavras Abre aspas Eu não posso dizer a quantidade de dor que temos sentido Nossa vida foi destruída em 20 de setembro de 2012 Fecha aspas O Pedro também se levantou e disse as seguintes palavras Abre aspas Eu sei no meu coração que não fiz nada para machucar o meu amigo que pudesse fazer com que ele morresse Eu sei, Deus sabe o que eu fiz Fecha aspas O juiz, que se chama James condenou o Pedro Bravo à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional Os pais e a família do Christian Aguilar ficaram em silêncio enquanto o veredito era lido Eles deixaram o tribunal se abraçando e começaram a chorar muito do lado de fora O Pedro observou o escrivão ler o veredito sem reação Ele parecia estar calmo Ele olhou para sua mãe no tribunal Ela estava chorando e fez o sinal da cruz A Erika disse que todos os dias ela pensa no Christian e que ela tem certeza de que se ele estivesse vivo eles estariam casados Após a sua sentença em 15 de agosto de 2014 o Pedro Bravo foi transferido para a custódia do departamento de correções da Flórida e atualmente está cumprindo a sua sentença na instituição correcional de Taylor Os seus advogados entraram com um recurso em 2016 que foi negado pelo estado da Flórida Então gente esse foi o caso de hoje deixem o seu like se ainda não o fez e eu vou deixar aqui embaixo o link dos criadores do terror que são os canais que são parceiros do meu canal e então é isso até o próximo vídeo Tchau